Caridade, o alimento do corpo e da alma, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, em plena luta. Recorda que o fracasso, o obstáculo e a dor constituem forças milagrosas da vida, que devemos utilizar em superação das próprias fraquezas. A semente vale-se da cova de lama para germinar e produzir. A madeira bruta submete-se ao martelo, a enxó e a plena da carpintaria, a fim de converter-se em utilidade. A rosa aproveita a haste espinhosa para florir e perfumar a paisagem. A pedra sofre a intromissão do buril, concorrendo às galerias de beleza no campo da arte. A própria natureza vale-se da nuvem do temporal ou da tempestade para tornar-se fecunda. O mundo é a grande escola, onde o triunfo real e soberano pertence ao espírito que souber descobrir a grandeza do próprio sacrifício, aceitando com amor, humildade e alegria. Há, em toda parte, muita provação que somente produz desalento e lágrimas, enfermidade e morte. Entretanto, nas almas, duramente tituladas na academia da fé, o sofrimento gera dignidade, inspiração luminosa, respeito e heroísmo. Cada qual pode converter a própria cruz em asas luminosas para ascensão divina. Jesus transformou a lição do calvário em luz imperecível de ressurreição e vitória. O que faremos, pois, de nossos pesares pequeninos? Aprendamos a ultrapassar os significantes desgostos da luta humana e venceremos facilmente as altas fronteiras da sombra, que ainda nos separam da vida imperecível. Emmanuel